A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Uma placa de par está caída na esquina da rua Leucádio Garcia com a Mauá. No local, de grande fluxo de veículos, alguns se confundem e se esquecem de parar. O risco é com os veículos que andam em alta velocidade na rua Mauá, que é a preferencial. Alguns acidentes já foram registrados no local, mas quando a placa ainda estava de pé. O importante é que o reparo seja feito pela Prefeitura logo e que os motoristas se conscientizem do risco de acidentes e reduzam a velocidade. Segundo moradores, a placa está caída há mais de 20 dias. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março, você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.